Já sem me dar uma aula, tô topando ser aluna. Aí o prefeito Eduardo Paes... Eduardo Paes... Portelense. Ali com a... Portelense invadindo ali o desfile da mangueira pra dar um alô pra Evelyn Bastos, a rainha da bateria. Esse é folião. Evelyn, Evelyn Bastos, rainha da bateria. 10 anos, 10 anos à frente dos ritmistas da Verde Rosa. Filha de rainha, de reis rainha. A irmã dela, a Emeline, também estreou nos grupos de acesso como rainha. Casa de rainha. E ela diz assim, eu sou filha de neta e de família de benzeneira, de macubeira. Ela é divina essa Evelyn. É o orgulho de ser o que é. Rodrigo, Rodrigo, explosão! Tá demais, hein? Taranta Neto ali também. Eles tão demais. Mais um pouquinho de Evelyn Bastos pra você. Eu sou total indigência. O azul está bom, o azul está bom, o azul está bom. Se eu não me encerrovo, eu já dormi ali. Porque tu, teu papel, meu creme, tu, o rodo de preto. Não foi igual a luz pra entender. Sonho para a luta. Que evolução te dá. Eu não aceito. Donaide. Marquinhos, arte samba. Essa menina é Cacá. Não, a outra menina que passou. O samba foi morar. O samba foi morar. Tem que respeitar. Tem que respeitar esse tamborim. O samba foi morar. Onde o rio tá joiando. Ei, tá cheio, vai te enganar. Na ladeira. No ilha de Tiafé. A chamadeira. Olha, olha. Olha, olha, olha eu. Erro a tampa dona da minha nação. Filha do amanhecer. Carregada do bebê. Sou eu a creche da evolução. Sou eu a creche da evolução. Sou eu a creche da evolução. É o amor. A Cacacinha tá aí, ó. A cantora, ela canta na mangueira do amanhã.